Fala galera, bem-vindos ao canal Autotube Brasil, eu sou o Gabriel Lima e hoje temos uma reportagem aí um tanto quanto especial do tanto que vocês pediram e eu fui atrás e não achei por um acaso do destino aí, apareceu esse aqui um Skort ZTEC Turbo, eu sei o quanto vocês pediram esse carro aqui no canal, já disse em muitos dos vlogs que esse carro é muito difícil, os Skorts Hobby o Skorts R3, a gente acha fácil, esse aqui é difícil e vocês vão ver agora na entrevista o porquê que ele é tão difícil antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, comentar aqui embaixo quais são os próximos carros que vocês querem ver aqui e deixar aquele like beleza? Bora para o vídeo ó, eu começo dizendo o seguinte, se hoje eu não tivesse esse carro, mas tivesse o conhecimento ou a experiência ou a sabedoria ou os toques que eu tenho hoje ou que eu tive dos preparadores e tudo mais eu hoje prepararia um motor AP Salve rapaziada, sou o Alexandre rapaziada, ele me conhece como Didi Albertines esse é meu Skort GL 1.68 Válvulas Turbo Forjado e vou começar falando aí dos meus dois últimos carros na verdade eu tive um outro Skort um GLX 98 1.8 16 Válvulas que tive a infelicidade da perda total estacionado no semáforo, isso mesmo o cara me prensou num outro carro da frente, deu perda total no meu carro depois disso eu tive um Citroën Xara eu vendi o Skort pro funileiro e com o dinheiro dei entrada no Citroën Xara VTS 2.0 16 Válvulas, puta carro e como já era de se esperar eu voltei pra família Ford no meu Skort GL sou o segundo dono, comprei o carro de uma senhora a filha dela sofreu um acidente de carro recentemente e recentemente que eu digo assim que ela ganhou o carro e aí ela ficou com medo de andar com o carro o carro ficou na garagem eu acabei comprando esse carro, sou o segundo dono comprei ele, ele é 2001, comprei o carro em 2007 desde então, já coloquei ele como turbo já fui me preparando o motor no início de tudo ele era eu trabalhava com a injeção eletrônica original remapeado, com o bico retrabalhado e uma injeção eletrônica suplementar, HIS aí o tempo foi passando, a gente foi dando os upgrades fui trocando o coletor de admissão por um coletor de admissão de alumínio a gente aumentou a bancada de 4 bicos pra 8 e aí eu coloquei uma FuelTech no dia que eu instalei, saí pra testar o carro perfeito, o carro ficou liso magnífico voltei pra oficina fiz o pagamento aí do da instalação e o acerto do carro pra FuelTech e saí e fui embora pra casa na primeira esquina quebrei pistão e biela tinha 30 segundos que eu tinha saído da oficina foi o tempo de eu dar uma puxada, na segunda o carro quebrou aí eu já fiquei na dúvida entre trocar o motor dele, botar um AP e acabou que eu optei por ficar com o mesmo motor que é o Zetec 1.6 8 válvulas e forjá-lo desde então eu forjei pistão, biela embreagem de cerâmica, trabalhei discos de freio e coloquei um intercooler meu carrinho tá hoje rodando com 2 kg tá com 220 HP de roda tá dando 260 HP de motor mas já estamos com a ideia de dar um upgrade trabalhar bloco, oring prisioneiros forjados e dar uma melhorada no câmbio também olha, a modificação que mais me deu dor de cabeça nesse carro foi os pistões e as bielas forjadas porque no Brasil são poucas as empresas que fazem se eu não me engano são uma ou duas empresas somente que trabalham com esse tipo de peça e elas são muito caras pra você ter uma ideia o preço de um pistão eu compro um jogo de pistão e biela de um AP, por exemplo só com o preço do pistão e com o preço da biela eu compro um jogo de pistão e biela forjado do AP também então comprando pistão e biela eu comprei dois jogos de pistão e a biela forjado do AP na verdade foi isso eu tive a ideia de colocar um motor AP quando ele quebrou mas meu carro já era legalizado desde o primeiro momento que eu turbinei ele é legalizado xenon, turbo e suspensão fixa então eu fiquei preocupado com esse processo todo de substituição de motor em adaptações de suporte de motor no cofre câmbio e etc eu tinha a chance de pegar um Pointer GTI e fazer essa substituição, esse upgrade no meu carro mas como também ia mexer muito com parte de documentação novamente, eu sei que isso é bem burocrático eu preferi trabalhar com o mesmo motor mesmo sabendo que ele por ser 1.6 ele tem um limite aí de força e potência mas como é um carro de rua não é um carro que eu uso pra track day não é um carro de pista então pra mim tá ótimo cara, com esse carro não, cara eu vou ser muito sincero eu tenho uma história engraçada assim no sentido de o que acontece todo mundo sabe que a família Ford Zetec e Rocan ou Zetec eles vêm com a carcaça da válvula termostática de plástico bem como o coletor de admissão quando eu fui preparando o carro o coletor de admissão foi um ponto que eu me atentei desde o início então eu logo já substituí por um de alumínio com a bancada de oito bicos e tudo mais porém, eu cheguei a trocar quatro carcaças de válvula termostática de plástico até tomar ciência de que existia de alumínio essa foi uma situação bem desagradável porque gerou um pouco de atrito entre eu e o meu mecânico antigo porque foi uma situação que eu cobrei dele o know-how eu falei, pô, tudo bem trocar uma, tudo certo mas trocar quatro você podia ter me avisado que existia isso ao invés de a gente ficar fazendo essa troca desnecessária mas foi no máximo que eu tive foi isso eu tive mais problema no meu Escort GLX que eu contei agora sobre o acidente que foi uma coisa que me marcou muito do que propriamente com esse carro graças a Deus que esse carro eu não tenho muito problema eu já fiz a suspensão, a suspensão dele é impacto fiz ela preparada então um problema que esse carro tem crônico são as bandejas, os leques de suspensão que quando você abaixa ele fica um trabalho inclinado e isso as borrachas não aguentam então eu mandei fazer um especial com o meu amigo Sérgio lá da Impacto a gente buscou uma pessoa que desenvolvesse uma bandeja com o trabalho de buchos invertidos para que esse problema de articulação não gerasse mais então como eu já busquei sanar também não tive muito problema com a suspensão logo que ela aconteceu eu já tive ciência dessa nova solução e a gente partiu para ela tem, tem bastantes histórias legais na verdade eu gosto de carro desde criança por causa do meu pai sempre gostou de os Chevrolet os Opala 4100 da época SS meu pai sempre teve meu tio teve concessionária Dodge então eu sempre convivi com os carros fortes os oito cilindros nessas categorias de muscle car na época que o Brasil tinha uma força maior nesse sentido e desde então eu sou apaixonado por carro e meu pai sempre dizia cara, o Escort é um carro com um custo-benefício muito bom porque é um carro completo com um motor bom forte e que não te dá tanta dor de cabeça eu tive um 1.8 e esse é um 1.6 quando eu comecei a turbinar o carro eu já busquei tentar começar com uma pressão mais baixinha uma questão de trabalhar com um motor mais equilibrado porque eu nunca tinha tido um carro turbo comecei com 0.6 de pressão hoje eu estou trabalhando com dois esse carro já rodou com 3 quilos e... assim, momentos bons eu acho que a participação dos encontros acho que a participação dos grupos de carro hoje eu faço parte da Play Low Is The Gang que são os parceiros de satisfação e... eu acho que esses momentos esses momentos são bastante bem gratificantes no sentido de você poder trocar ideia compartilhar conhecimento adquirir conhecimento dividir situações e momentos e... poder ter menos prejuízo e trabalhar de uma forma mais homogênea na hora de construir o seu brinquedinho né? o que eu chamo no carro de brinquedo porque é um brinquedo de gente grande é... então desde então eu acredito que eu tive muitos momentos bons eu acho que aquele momento mais emocionante para quem tem carro turbo é aquele momento que você consegue a potência máxima no carro você consegue dar aquela esticada aquela... pressão legal no motor de que forma que te passa aquela adrenalina dentro do volante ali na cabine eu acho que aqui no USB esses são os momentos mais felizes eu posso dizer que todos que eu tive foram quando eu estava acelerando graças a Deus em lugares permitidos não, cara venda é uma coisa que eu acho que já passou da minha... já passei dessa fase eu costumo dizer que é o seguinte o cara que faz tatuagem pergunta se dói ou o que ele vai fazer se ele se arrepender o cara que faz carro turbo pensando no valor que ele vai gastar e se o carro vai consumir muito tem que parar antes de começar o projeto acho que é por aí tatuagem é definitivo e é para quem gosta garanto que quanto mais a gente faz mais a gente quer fazer carro turbo é a mesma coisa quanto mais você mexe mais conhecimento você adquire e mais você quer melhorar a condição do carro do veículo que você tem porém eu acho que se você tiver a condição de desprender um valor de início maior menos chance e problemas de quebra você vai ter essa é uma questão crucial eu acho que potência e velocidade está diretamente proporcional ao consumo de combustível e a quebra também está diretamente proporcional está relacionada diretamente proporcional ao investimento que você faz você vai lá e compra um kit de dois mil reais com certeza alguma outra peça vai quebrar a gente está falando de um carro que sai aí por volta de setenta oitenta cavalos de potência e ele está chegando aí nos seus duzentos e cinquenta duzentos e sessenta então a gente está falando que tem muitas situações muitas peças do motor que não são preparadas para esse tipo de cavalaria quando saem de fábrica e que quando você vai turbinar vai aspirar vai preparar o motor de uma certa forma você tem que pensar nessa questão eu desde que comecei a fazer isso estava ciente dessa situação então todas as peças que foram danificando quebrando eu fui substituindo por uma peça melhor uma peça mais forte que aguentasse que segurasse o histórico que eu iria ter com o carro dali por diante porque até onde ele quebrou já passou dali para frente que eu tenho que sanar esse problema foi feito assim na suspensão foi feito isso no freio foi feito isso dentro do motor interculei o carro para buscar também trabalhar com ar mais frio em momentos de pista rodovias e é isso aí o que eu acho é o seguinte se você gosta de velocidade se você gosta de adrenalina é um bom caminho pretendo ter outro carro não pretendo vender esse eu acho que eu já investi muito nesse carro nós estamos falando de um carro que hoje tem um valor de mercado aí entre 8 a 12 mil de acordo com o estado que você encontra mas eu já investi mais de 20 então é um carro que eu não pretendo vender pretendo ter outro até porque eu sou casado e minha esposa não dirige esse carro eu não deixo não é que ela não sabe ela sabe mas eu não deixo não é que eu não deixo ela já até dirigiu mas eu não gosto tenho ciúme e prefiro evitar então pretendo ter um outro carro para que ela tenha mais liberdade de locomoção só um adendo não tivemos esse outro carro ainda porque ela até o momento não quer um carro prefere andar de Uber se sente mais à vontade então a gente não tem fazendo as contas a gente ainda vê que trabalhar no sentido dela utilizar o Uber ainda é um pouco mais vantajoso mas a ideia é ter um outro carro sim com certeza eu começo dizendo o seguinte se hoje eu não tivesse esse carro mas tivesse o conhecimento ou a experiência ou a sabedoria ou os toques que eu tenho hoje ou que eu tive dos preparadores e tudo mais eu hoje prepararia um motor AP eu iria buscar um carro por mais diferente que ele fosse mas que trabalhasse com o motor AP pela facilidade de encontrar peças e pelos valores dessas peças mão de obra também mas aquilo que eu te falei eu acho que não desmerecendo ninguém acho que todo mundo sabe as suas condições e os seus sonhos porém eu acho que Gol Quadrado Turbo tem muito Voyage Quadrado Turbo tem muito Volkswagen em si tem muitos turbos no mercado eu quando busquei busquei ter um carro que dificilmente a gente viria eu estou de volta a São Paulo já vai fazer oito meses eu sou de São Paulo mas morei casei com uma mineira fui morar em Belo Horizonte durante 15 anos estou de volta a São Paulo vai fazer um ano e lá em BH eu não encontrei nenhum desse carro Turbo frequentei vários eventos no Meg Space inclusive onde tem eventos de arrancada não cheguei a ver nenhum Escort Zetec Rocant Turbo cheguei a ver um Fiesta Zetec Rocant Turbo mas ele estava com um swap de Duratec então ele estava com outro motor nesse sentido em São Paulo já tem um ano fui nos encontros frequento muitos encontros desde então quase que todo final de semana e também não tenho visto esse tipo de motor Turbo então pra mim é bacana hoje eu estou aqui no canal da AutoTube exatamente por esse motivo talvez se eu tivesse um Gol se eu tivesse um Voyage eu seria apenas mais um que eu tivesse Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma